Fiquei mais uma visão, depois do acontecido Vi que a motoca é bem louca, mas em cima dela não corre perigo Na minha favela, o traque tá, que tá É cada foguetão, baros na vão, os meninos tá A potência da nave é cabulosa, o roubo da bichuda é tenebrosa Atrai a bandida mais gostosa, nessa aventura é perigosa E numa dessa, fala o que aconteceu Fuga no meio da favela, bagulho sinistro que ocorreu Mas o menor do gueto faleceu Dispensou a garota e pro meio da via ele ele correu Um jovem armado com veículo roubado Deu fuga hoje pela tarde, nas proximidades da cidade de Tiradentes Ao puxar a placa, a viatura da polícia militar Começou uma perseguição imediatamente pela captura do mesmo Um indivíduo bastante ágil correu pra dentro da favela do Cerdão Dispensou uma garota segundo testemunhas do local Que correu pra dentro de uma viela onde foi cercado pela equipe da polícia militar Houve trocas de tiro e um jovem de 17 anos morreu Morreu Peguei mais uma visão Depois do acontecido Vi que a motoca é bem louca Mas em cima dela não corre perigo Na minha favela os drac-tac-tac-tac É cada foguetão, vários na vão com a roda-poa É cada foguetão, vários na vão com a roda-poa É cada foguetão, vários na vão com a roda-poa É cada foguetão, vários na vão com os meninos Os meninos não se sentem, vários na vão com a roda-poa É cada foguetão, vários na vão com a roda-poa A potência da nave é cabulosa O ronco da bichuda é tenebrosa Atrai a bandida mais gostosa Nessa aventura perigosa E numa dessa, fala o que aconteceu Fuga no meio da favela, bagulho sinistro E no outro que ocorreu Mas o menor do gueto faleceu Dispensou a garota e pro meio da viela ele correu Peguei mais uma visão Depois do acontecido Vi que a motoca é bem louca Mas em cima dela não corre perigo Na minha favela os drac-tac-tac-tac É cada foguetão, vários na vão com a roda-poa Peguei mais uma visão Depois do acontecido Vi que a motoca é bem louca Mas em cima dela não corre perigo Na minha favela os drac-tac-tac É cada foguetão, vários na vão com a roda-poa É cada foguetão, vários na vão com a roda-poa É cada foguetão, vários na vão com a roda-poa